Tem crente aí, irmão? Atos capítulo 1, versículo 8 Receberia esse poder Ó E ficar em Jerusalém Até que do alto seja revestido Do poder Ficar em Jerusalém Até que do alto seja revestido do poder Aleluia E receberia esse poder Para ser minha testemunha Aprenda uma coisa Para a gente dançar e louvar Quando Jesus morre Tem crente aqui, irmão? Se eu ver você calado, eu vou parar Fala para o teu irmão, dar glória a Deus É 0800, sai da greve Pode dar glória a Deus com força Fala para ele Você que está na tua casa aí, aumenta essa televisão Para tu dar glória a Deus com força Que tu vai ser batizado com a Espírito Santo dentro da tua casa Deus vai te tomar aí Você vai ver o que Deus vai fazer Quando Deus te manda eles ir para Jerusalém Até ser revestido do poder Eles acreditavam que a promessa ia se cumprir rápido Olha para o teu irmão, diga A promessa não acontece no teu tempo É no tempo dele Não está fraco, diga A promessa Não acontece no teu tempo Acontece no tempo dele Tem gente que acha que Deus está demorando Só que ele vem na hora certa Fala para o teu irmão, diga Quanto mais ansiedade Mais parece demorar o milagre Não, está fraco, ele não entendeu Diga Quanto mais ansiedade Mais parece Que Deus demora Em operar Deus mandou O mesmo fundo que trabalha para o Henrique Para a gente dançar Deus mandou Eles ir para Jerusalém Vai mais de 500 pessoas Henrique Entra no cenáculo E fala Está fazendo o que aqui? Estou esperando o poder Porque ele mandou vir para cá Só que passa o tempo E a Bíblia diz Que a maioria mete o pé Só fica aproximadamente 120 pessoas, Patrick Porque Deus não fala com quem vai Deus fala com quem permanece Você não entendeu não? Olha para o teu irmão, diga Deus não fala com quem vai E muita gente vai Permanecer poucos Tem gente que começou contigo e já parou Tem gente que caminhava contigo na obra e já estacionou Tem gente que servia a Deus contigo no monte E hoje está na balada Mas você está permanecendo mesmo com dor Se eu der, Fabão Está lindo, pastor Fabão Se eu der Para aqueles que vão O meu Espírito Santo Que a Bíblia vai dizer Que eu coloquei o meu tesouro dentro de vocês Que é vaso de barro Olha para o teu irmão E diga A maior riqueza que você tem Não está no Banco Bradesco A maior riqueza que você tem Não está no Banco Itaú A maior riqueza que você tem Não está na Caixa Econômica Nem no Banco do Brasil A maior riqueza que você tem Não está no Bank of America A maior riqueza que você tem Não está no Chaser A maior riqueza que você tem Está dentro de você É por isso que é onde você coloca A mão prospera É por isso que é onde você entra Dá certo Porque não é você É quem habita dentro de você O Emmanuel Imãel Deus dentro do vaso Por dentro Aleluia Por fora é vaso de barro Não tem tanto valor Mas por dentro tem um tesouro do céu Chamado Espírito Santo Olha para quem está do teu irmão Olha para o irmão que está do teu lado E diga assim Você pode não dar nada por fora Olha para o teu irmão Você está olhando para mim Você não está dando nada por mim Você vai ver até antes do culto acabar O que Jeová vai fazer na minha vida hoje aqui Olha para ele aí e fala Fala para ele assim Está vendo aqui Você não está dando nada Fala Mas até o fim dado o culto Você vai assustar a forma que Deus vai me usar Fala para ele Já prepara Se assusta não Se assusta não Se eu machar aqui do teu lado Se demônio cair aqui quando eu machar Se Deus curar o canceroso Se Deus curar a lepra Se Deus curar a AIDS Se o morto ressuscitar Se o cego enxergar Se o surdo ouvir Não se assusta não Já estou arrepiado aqui Senti a glória Já estou tendo revelação Vou falar o que Deus está mandando Porque Deus está mandando Eu vou falar Fica lá E espera Porque eu não dou para quem vai Eu dou para quem espera Os que esperam no Senhor Renovarão suas forças Subcorrerão e não se cansarão Andarão e não se fatigarão E subirão com asas de águia Os que esperam no Senhor Renovarão suas forças Todo mundo é renovado Não Quem é renovado? O grupo que espera Aleluia Desde a antiguidade Que não se viu E nem se ouviu O Deus Que trabalha Por todos Não Por aqueles que Neles esperam Esperei com o Senhor Com paciência E Ele se inclinou Deus está mandando Eu perguntar para alguém Tem alguém esperando ainda aqui? Como é que você está irmã? Esperando em Deus Como é que você está irmã? Esperando em Deus Para a gente dançar Olha para quem está do teu lado Diga espera Mais uma vez Diga Espera Eu imagino a cara de bobão Da multidão Que estava indo embora Vai vir coisa nenhuma Daqui a pouco Começa o barulho lá dentro E agora? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Chama-se vento impetuoso De repente O vento impetuoso De repente É quando você não espera Acontece De repente O vento impetuoso Encheu toda a casa E todos começaram A falar línguas Como de fogo Repartindo pelo Espírito Aprenda uma coisa Para que você possa entender Ei Sabe qual é a maior Olha para o teu irmão Sabe qual é a maior frustração Daqueles que começaram com você E não tiveram o que você tem hoje? É que eles não esperaram O que você esperou Por isso eles não vivem O que você vive Vou falar de novo Tem gente que saiu Dizendo Vamos embora E o pior Tem gente que sai Não sai sozinho não Ele quer convencer alguém a sair Mas Deus não tem compromisso Com os que saem Deus só tem compromisso Com os que ficam O Espírito Santo Não vai descer No meio da rua Ele vai descer Dentro do cenáculo Quem esperou Recebeu Quem não esperou Perdeu Não adianta ir Ei Não adianta ir No lugar do milagre Para não viver o milagre Porque não esperou Espera Oh meu irmão Eu vou falar uma coisa Para você Eu não quero saber De chuva De toró Vou amanhã Não vou depois Hoje eu não busco Eu estou cansado Eu não sei o que É muita Tem muita bênção Que você perdeu Porque aquele dia Que você orar O cansaço tomou conta Era um dia Que Deus ia falar com você Já pensou Se Zacariano Tinha ido subir O incenso do altar Ele não teria vindo Gabriel do lado do altar Já pensou Se Gideon Não malhasse trigo Não largasse Naquele dia Ele não teria visto O anjo Pelo está dizendo Para alguém Irmãos Não perca A oportunidade Só para quem Entendeu o que eu falei Bate na mão De quem está Do teu lado Eu diga assim Espera Espera só para ver Se Deus não vai falar Comigo hoje Aqui Você acha que tem gente Nesse calor Não foi embora Ainda porque Acondicionado Ele tem em casa Ele podia estar No ar dele Sabe quem está aqui Ele está preocupado Com acondicionado Ele está preocupado Com a cadeira Acochoada Isso já já A gente vai resolver Ele está aqui dizendo Eu estou passando luta Mas eu estou esperando Esperando o que Deus fazer um milagre Se Deus não fizer um milagre Hoje Eu não sou homem de Deus Agora se eu sou homem de Deus Irmão Pode levantar a mão para cima E já pegar Pode levantar Pegou uma aqui Pegou outra ali Pegou lá Agora pegou Entendeu Tem jeito Tem jeito Para só Basta, balaça, balaça